A Pequena Sereia, a Princesa do Sapo, Brás Leitura Histórias Encantadas Davi, a pequena sereia, era uma vez uma jovem sereia que gostava de tomar sol sentado em uma rocha Um dia ela viu um lindo príncipe por quem se apaixonou Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse Minha filha, você não pode amar o humano, você é uma sereia Veja, você tem caldo, os humanos têm pernas A pequena sereia então foi procurar a bruxa do mar e pediu Por favor, eu quero ter pernas A bruxa aceitou realizar o encanto, mas em troca queria ainda a voz da pequena sereia A pequena sereia estava tão apaixonada que concordou com a bruxa Tomou a pulsa mágica e desmaiou Quando acordou estava na praia O lindo príncipe a encontrou e fez dela sua amiga Mas a pequena sereia estava muda, não podia falar de seu amor Um dia soube que deveria se casar Resolvou visitar o príncipe enquanto ele dormia Para se despedir, chorou e não teve coragem de deixá-lo O casamento era com a bruxa de passar o mais precedente Quebrou a sua joia que a bruxa trazia o pescoço, trazendo assim o encanto A bruxa voltou à sua forma e a voz da pequena sereia foi recuperada Feliz, a pequena sereia pôde contar toda a sua história para o príncipe Que vendo tanto amor, resolvesse casar com ela Casaram-se e foram felizes para sempre E todos no rindo das águas acompanharam as festas e a alegria da pequena sereia e do príncipe A princesa o sapo Era uma vez uma pontosa princesa muito comida de cabelos longos e luras Que vivia num reino muito distante Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola no lago Pensando que a bola se tivesse perdida, começou a chorar Princesa, não chore, vou devolver a bola para você, disse o sapo Pode fazer isso, perguntou a princesa Claro, mas sofrei em troca de um beijo A princesa concordou Então o sapo apanhou a bola Levou-se até os pés da princesa e ficou esperando o beijo Mas a princesa pegou a bola e caiu para o castelo O sapo gritou Princesa, deve cumprir a sua palavra O sapo passou para seguir a princesa em todo lugar Quando ela ia comer, lá estava o sapo pedindo sua comida O rei, dando sua filha emagrecer Ordenou que pegasse um sapo e levasse de volta ao lago Antes que pegassem, o sapo diz ao rei Ó rei, se eu estou comprando uma promessa Do que você está falando, sapo? Diz o rei muito bravo A princesa prometeu me dar um beijo Se o rei pegasse uma bola pedindo o lago O rei O rei falou a sua filha que uma promessa real deveria ser cumprida O rei, então, mandou chamar a filha O rei falou a sua filha que uma promessa real deveria ser cumprida Arrependida, a princesa começou a chorar E disse que a cumpriu a palavra da do sapo A princesa fechou os olhos E um beijo no sapo e colocou ele ao chão Diante dos olhos de todos, os sapos transformaram o belo rapaz com roupas de príncipe Ele contou que uma avancha foi transformada em sapo E principalmente o olho de uma donsela acabaria com o feitiço Assim, ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento A princesa aceitou Fizeram uma grande festa de casamento e criou uma semana inteira A princesa e o príncipe juntaram os dois reinos E foram felizes para sempre Então, pessoal, essa foi a história da pequena série da princesa e o sapo Nas histórias encantadas, pessoal No próximo vídeo eu vou ler a história do mágico de Oz e do patinho feio Bom, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal Obrigado por assistir o vídeo e fui!